Jajá! Oi! Você sabia que eu fui abduzido? Não, dá risada, não dá! Ai, você tirou essa ideia? Menina, eu vou te contar, aquelas esterzinhas eram tão bonitas! O que eu fiquei sabendo? O que você ficou sabendo? Que você caiu da cama! Não, Jajá! Fui abduzido! Ai, menina, que coisa mais linda a Zezezinha! Elas me levaram para o espaço sideral! Entendeu? Me deram de beber da bebida deles lá, que era uma delícia! Por isso que você tá ficando verdinho? Verdinho não, Jajá! Elas me disseram que eu sou muito inteligente e que querem procriar comigo! Entendeu? Vamos encher a terra de tervinhos! Você topou na hora! Hã? Você topou! Não, porque eu falei, eu tenho a minha Jajá! Então, eu não posso! Eu sou fiel a elas! Aí, então, elas ficaram muito tristes, até choraram! Entendi! E falaram, se não der certo, é só passar um e-mail lá pro espaço! Você tem o e-mail de tudo do espaço? Tenho! Tô sem ver! Elas vêm pra terra! Ô, Jajá! Você tá rindo ou tá chorando? Eu não sei, eu não sei! Nem sei o que você tá fazendo aí! Ei, você é do momento! Ei, você é do momento! Ei, você é do momento! Você fica tendo pesadelo de noite e fica me enganando! Pesadelo? É! Não, Jajá! É só comida! É, né? É só comida! É pesada! Tá pesada! Tá pesada! Se bem que você comeu até não abrir os peicinhos! Ô, Jajá! É! Quando for de noite, nesse inverno, faz uma sopinha! Só uma sopinha! Não vai fazer assim um pênis assado! Uma feijoadinha! Uma feijoada! Que daí você mata o velho! Não! Você gosta? Você gosta? Eu gosto, mas é muito pesado! Depois que eu faço, você come tudo! Eu falo pra você comer amanhã! Tudo que você faz, eu como tudo! Mas é um perigo! É um veneno pra minha vida! Mas eu não tenho culpa se eu faço, você come! Deixa assim pra comer amanhã! Faz uma sopinha da próxima vez! Tá bom? Vou fazer uma sopinha de bacon! O que é isso? Tem que ter sustância! Tem que ter sustância! Como vai manter toda essa mulherona como eu sou? É! Tem que comer bem! Ou já já é melhor a gente virar vegetariano! Nada de comer carne de noite! Entendeu? Deixa aí pra você! Então eu vou comer bem! É? É? É! É! O já já! E tu vai embora! Você é magra de verdade, né? Eu não sou magra, eu sou fortinha! Você é fortinha? Claro! Eu te acho magrinha mesmo Elegante Eita Obrigada Beijão pra você Minha Jajai Beijão pra vocês todos